Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobotes Brasileiros Se você não for inscrito no canal, lembrando Tem sorteio de robôs e armas todo sábado Às 20h em vídeo Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, né Vamos tá trazendo aqui o rebalanceamento, né Como que ficou Será que vai afetar muito os robôs, né O... O Seraph, o Angler, as Spear O... a Klein, né Ou... sei lá O Angler Como será que vai ficar esses bichinhos? Aqui eu já anotei que tiraram 10 pontos É... 10 pontos de defesa do... Do Capri Tiraram 10 pontos de defesa dele Ou já era 40 Fala a verdade, eu nem lembro Mas aqui também vamos testar a velocidade Agora do Angler, né Vamos testar essas arminhas aqui também Tirado também um bocadinho de dano Pelo menos foi só o dano que mexeram Porque se aumentar o tempo de recarga Daí mata a arma, né Mas... Aqui eu vou dar a minha opinião De como vai ficar, tá E também eu vou passar umas dicas pra vocês Pra vocês contornar esse rebalanço, né Porque muita gente tá pegando o Seraph agora Tá pegando o Angler agora Então... Vou passar umas dicas aproveitando, né Pra vocês não perder o embalo Porque ainda tá valendo a pena esses robôs, tá Ainda tá valendo O ano acabou de começar Agora que o pessoal Tá... Tá pegando Esses botes Que foi lançado no final do ano passado, né Então... Vamos começar com o Seraph Vamos ver como que é Ó, a velocidade dele Lembrando que aqui não tem piloto Não tem habilidade Não tem muita coisa, tá Mas dá pra notar Que a habilidade dele tá durando bem menos Vocês viram, né A gente subiu ali Deu uma voltinha aqui na frente E já caiu Então é notável, tá É notável Que o tempo de habilidade dele diminuiu Mas... Eu vou dar uma dica pra vocês Contornar Isso, né Que é usando a pilota A Vitória B Essa que vai tá aparecendo aqui na tela Colocando essa Você... Mal vai notar Essa diferença Vai notar um pouquinho Vai Só que não vai te atrapalhar muito E também outra dica que eu vou dar Pra você que usa arma De curto alcance Tipo... Talon Bunny Armas que Precisa chegar muito perto Pra poder causar dano Eu sugiro Você colocar armas De 500 600 Ou se você conseguir Essas armas De 800 metros Fica a dica Pra vocês, tá Se você usa Umas armas De muito perto Tipo talon, né Eu sugiro você trocar E lembrando Que esse vídeo Tá com Um sorteio Tá, gente Nesse vídeo A gente vai tá sorteando 5 Ardente E muge E pra participar Do sorteio Eu vou Ir falando aqui Durante o vídeo Tá O que você precisa fazer Mas levando em conta Zero campeão Vamos testar o Angler Agora Vamos testar Essa velocidade Ó É Aqui Deu uma quebradinha Na velocidade Dele mesmo Só que eu vou Passar uma dica Pra vocês Pra vocês É Tentar burlar O máximo possível Desse Desse Rebalance Pra você Que pegou O O O O O Angler Há pouco tempo E mal começou O par Eu sugiro você Colocar Ou se não Tentar pegar A pilota dele A Silvia Torne Vai dar uma Uma melhorada Vai Disfarçar um pouco O rebalance Que ele teve E não só A Silvia Torne Você vai precisar De duas habilidades No Angler Vai ser essencial Pra você Dono da rua E espião Eu sugiro Colocar as duas Habilidades De velocidade Nele Eu não lembro Se tem Explorador Nele Mas Se tiver Pode colocar Também Tá Eu não lembro Aqui de cabeça Se tem Explorador Mas se tiver Espião Dono da rua Explorador Pode colocar Tudo Certo E foi de vala Beleza Vai cair Do meta Do meta Possivelmente Eu acho Que deve Cair sim Talvez Tem que ver Como que ele Vai Vai se dar Com as novas Armas A Steak E a Needle Se eu não me engano Que é a leve Vamos testar Vamos testar Essas Spears Vamos ver Se ela Tá Fraca Agora E o Capri Também Vamos ver Se ele Tá mais Papelzão Vamos ver Eu acho Que a mudança No Capri Tiraram Só 10 pontos De defesa Dele Eu não tenho Eu não tenho Certeza Porque A Spear Pelo jeito Continua forte Porque Se você tiver O piloto Que vai estar Aparecendo aqui Na tela O piloto Oto Você vai Mal vai sentir Esse nerf Das Spears Tá Não foi 100% Nerfado As Spears O que que eles fizeram Eles pegaram Um pouco Do dano Que causava No terceiro tiro E colocaram No segundo tiro Também Eles meio que Equilibraram Os três tiros Porque O primeiro tiro Era normal O segundo Dava uma Porcentagem a mais E o terceiro tiro Dava se eu não me engano 400% De dano Daí eu acho Que o que eles vão fazer Eles vão passar 100% De dano Para o segundo tiro Eu acho Que eles vão fazer isso Mais ou menos isso Pelo menos É o que está parecendo Vão aumentar O segundo tiro E vão diminuir O terceiro Vai mudar Muita coisa Não A arma Deixou de ser quebrada Para boa Só isso Né Porque querendo ou não As espíritas Estavam quebradas ainda Mas agora Ela vai ser boa Vai continuar Na campeão Vai Porque não tem Muita opção Mais né Tipo Essas armas São 500 metros As novas Que vai chegar É 150 metros Então Não vai ser Uma disputa Direta com elas Bom Tem o Angle Aqui Todo doidão E o Que eu notei A resistência Do Capri Também não mudou Tanto Não Se eles Manter Do jeito Que tá Tá ótimo Tá Tá ótimo Agora vamos testar As Clay Ou Cló Sei lá Douglas O que tá Quebrando na campeão É o Néter De Cló Porque o Néter Não sofreu Rebalanceamento Daí aqui Entra aquela Regrinha Que eu já falei Para vocês De 6 meses Normalmente A Pixonic Lança um Robô E arma Depois de 6 meses Que tem a Possibilidade De vir Um rebalanceamento Para aquilo Esse é o jogo Já faz Faz muitos anos Que é assim Então Praticamente O Néter Foi lançado Se eu não me engano Foi No final Do ano passado Certo Ainda não Deu 6 meses Então Lá pro meio Do ano Já tem A possibilidade De vir Um nerf Pro Pro Néter Né Douglas Vai É Arrebentar Com ele Vai estragar O robô Não Não Provavelmente Não Porque Normalmente Eles Pelo que eu entendi O padrão Que eles estão Usando Agora Eles vão Nerfando De pouquinho Em pouquinho Mas Tem Robôs Que Não são Mexidos Né Pode ver O Skyros Harpy Siren Nenhum Deles Foi nerfado E Já é Lançamento Antigo Né Então Tem a chance De ser nerfado Como tem a chance De não ser nerfado Então Se você for escolher Né É Você tem que ver Se vai ser um robô Que vai durar muito tempo Mesmo nerfado Né Porque tem robô Que mesmo nerfado Ainda dura Vários Vários E vários anos Como foi o caso Do Havana Né Mesmo sendo um robô Mais antigo Todo nerfado Ainda É Dá um bom caldo Né Se bem jogado E bem equipado E pessoal Pra quem quiser Participar Do sorteio Tá Tem que Deixar Aqui na descrição Do Na descrição Não Nos comentários Sua id Plataforma E tem que fazer Parte do nosso Discord Tá Para quem não é Membro ainda Do nosso Discord O link Vai tá aqui Nos comentários Pra participar Tem que tá Dentro do nosso Discord Tá E também Tem que deixar Um comentário Falando O que você achou Desse rebalanceamento Você curtiu Afetou O seu Hangar Você não gostou De algum Nerf Que teve Ou você gostou De algum Que teve Deixa aqui nos comentários Junto com a sua Id E plataforma Lembrando Tem que fazer Parte do nosso Discord Bom Vamos ir Pro Pro final Né Seraph Vai continuar Top Porém Você vai precisar Tipo Vai ser Indispensável A pilota Vitória Tá Que aumenta O tempo De habilidade E aumenta A velocidade Durante o voo Então Vai ser Essencial Essa pilota Pra ele E lembrando Sempre Lembre né De usar Armas De longo Alcance De 500 600 Ou se você Conseguir pegar Essas armas A Hunt Usa elas De 800 Metro É Falar em 800 Metro Eu não sei Como não Nerfado A Prisma Porque o tanto De reclamação Que eu vi Lá no Reddit Nossa Que porcaria Que tá essa Prisma Que porcaria O meu laser MK3 Tá perdendo Pra Prisma No caso A Prisma Tá quebradíssima E pela primeira vez Né Não foi nerfada Mas isso é até bom Eu sei que muita gente Não gosta Mas é a única arma Da oficina Que pode bater De frente Com essas armas De laser E agora Vamos falar um pouquinho Do Capri O Capri Praticamente Se for o que Eu tô pensando Mesmo Diminuiu Só 10 pontos De defesa Não vai fazer Muita diferença Tá É As Spear Não foi Totalmente Assim Um nerf Eles só pegaram O dano Que a arma dava No terceiro tiro E colocaram Um pouquinho No segundo Não foi Totalmente Nossa É Caboca a arma Não Vai continuar Usável Tá gente Mas você vai precisar Do piloto Outro Que aumenta A cadência De tiro Dessas armas Tá Vai ser Indispensável O outro Sem o outro Essa arma Vai ficar horrível Mas agora Com o outro Com uma cadência De tiro maior Aí vai ficar Top É Certo Ainda bem Que não mexeram Tanto né Não sei porque Não colocaram Ele na oficina Ainda Pularam ele Vai vir um Skyrim E pularam ele Esqueceram De colocar ele Na oficina Aqui a arma Que eu já acabei De falar pra vocês Agora o Angler Vamos falar um pouquinho Desse robô Bom E pode ser Que ele perca O top 1 Do meta Pode ser Tá Não tenho certeza Como o pessoal Não tá soltando Mais a lista De meta Então Eu não sei Como que tá Atualmente Mas com esse Segundo nerf Que ele levou Ele vai precisar Da pilota Silvia Torne E de todas As habilidades De velocidade Se eu não me engano É dono da rua Explorador E espião Se não tiver Explorador É só espião Mas vai ser Mas vai ser Questão De necessidade Agora Principalmente Pra você Que joga Na campeão Então Ele não vai Deixar De ser Apelão Ele não vai Deixar De ser Apelão Ainda mais Se você Estiver Usando Uma pilota Silvia Torne Você mal Vai sentir Esse rebalanceamento Que ele teve E agora A Clary Ou Clos Sei lá Bom Eles falaram Que possivelmente O nerf Dela Seria De 10 Ou 20 Se for 10% Igual Como tá Aqui Ainda não Calculei Mas eu acho Que tá Aqui aplicado 10% Tá de boa Agora Se for 20% Vai dar Uma quebradinha Na arma Vai deixar De ser Apelona Vai Vai ser Boa Vai ser Boa Mas não Apelona Bom pessoal Essa é a minha Visão Tá de como Vai ficar Espero que tenham Gostado do vídeo Até o próximo vídeo Ou a próxima live E Falou